Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem lá, link na descrição. E você, de tudo isso que você fez, e sabendo desses caras com quem você trabalhou, você acha realmente que o Nordeste é mais difícil? Você tem que ter uma pegada mais forte pra conseguir fazer funcionar o show? Caga, o Nordeste tem que ser melhor. O Nordeste tem que ser, porque eles não... Fortaleza principalmente, porque, pô, o povo do Ceará é um povo muito engraçado. Quem é menos engraçado lá é o humorista. Então, você vai fazer show em Fortaleza, por exemplo, se você fizer show pra turista, é uma coisa. Quando você faz show em teatro em Fortaleza, no Autoral, você tá fazendo pro público de Fortaleza. Entendeu? Não o público... Agora, você vai pras beiras de praia ali, pras casas da beira de praia ali, não, o público é turista. Aí você pode acertar mais. Mas é muito difícil o show, viu? É difícil, porque eles não vão pra ver, por exemplo, stand-up. Não vão pra ver stand-up. Eles vão pra ver o cara vestido de mulher e senta no colo e leva o cara pro palco e dança e faz arrasar o gazarra toda. Mas o Autoral é mais de stand-up, não é? No Autoral, não. É um show de stand-up. Então, lá é só stand-up. Então, quem vai no Autoral é o público de... De Fortaleza. Não o público que tá passeando em Fortaleza. Certo. O público que tá passeando em Fortaleza vai pra outro lugar. Vai pro Piadaria, Teatro do Moro, pra Lupus. Agora, o bacana... E eu acho bacana a função do Autoral isso, é que ele aproxima o público de Fortaleza da comédia. Como faz os teatros também, que é público de Fortaleza. Mas é um bairro, assim, difícil no sentido de que o público é exigente. Lá é mais difícil que os outros. Sim, eu sempre vou achar mais difícil. Acho que Fortaleza é o lugar que é mais difícil. Ah, é, você acha de todos os estados? Não, todos foram bons. Mas é uma exigência que eu sempre tenho que dar um gás a mais pro negócio ser... Todos os estados lá foram bons. Porém, eu sempre já entro, se eu entro no 220, entro no 440. Pra ter a garantia do coisa. Porque o povo do Ceará é muito engraçado. Isso, assim, você parte do Nordeste. E a grande parte do Nordeste eu não fiz. Do Nordeste eu fiz só o Ceará mesmo. Não fiz Bahia, não fiz Rio Grande do Norte, não fiz Pernambuco. Só fiz Fortaleza. Não, é que lá você é do Ceará também, né? É, do interior. É, você é do interior do Ceará. E lá você é só um cara igual a ele, assim, no sentido de... Mas se você pegar, por exemplo, vai... Vamos falar do Nordeste. A gente tem dois Nordestes. Bahia do brincadeira. Existe o Nordeste de capital. Irmão, o Nordeste de capital não perde nada pra São Paulo, Rio, Minas. Porque, pô, tem tudo que tem aqui. Tem mar, tem umas praias massas lá. Mas tem shopping, é uma cidade grande. E tem o Nordeste do interior. O interior do Nordeste é outra parada. O interior do Nordeste é uma outra cultura. Tem coisas que não... Tem coisas no interior que não chegam nem nas capitais. Assim, de referência, de cultura, de tradição, de superstição. Sabe? É um outro Nordeste. Quem vive isso aqui, deixa eu ver, que é dessa parada? Tipo, tem eu, o Emerson Ceará, assim, de cabeça, que eu lembro, que é de interior. O resto dos nordestinos que você conhece, é tudo de capital. Sim. Tem uma... Tem uma outra... Uma outra vivência. Até o... Não tem um show nordestano? Uhum. Esses... Ixi, mas não. Deixa eu falar disso, não. Porque tem uns que não são nordestinos ali, não. Quem que não é nordestino ali? Não, a Ariana, o Neil, o Velho... Não, são todos nordestinos. Velho? Velho não tá, não. Velho não tá. Eu só inventei o show, não tô, não. Fui tirado fora. Ah, você começou o show, né? Não, inventei. Você foi tirado, vai ter que tomar uma... Você pega uma cerveja, então, pra contar essa. Você quer uma... Eu não sabia. Não é da que me patrocina. Ó. Você quer mais água? Quero. Eu quero mais água. Que juliano. Cara, essa questão é o seguinte. Uma vez... Como é? Uma grande coincidência... É... Do nordestano, é o seguinte. Tinha que te dar a ideia de fazer um show só com o nordestino. Teoricamente, é uma puta ideia boa, né? Uhum. O nordestino e tal. Falei com a Ariana. Camarim do Hilário. Você tem a foto até hoje aqui desse dia. Vamos fazer um show assim. Pô, que massa e tal. Eu tinha gravado um quadro que eu tenho no meu YouTube. Chama... Chama Made in Nordeste. Chama Made in Nordeste. Tinha gravado com o Ed Gama. O quadro chamei o Ed. Ed... Pô, vamos. Massa também e tal. Vamos fazer um grupo. Vamos. Fiz um grupo. Made in Nordeste. Chama... Chama... Colocamos o Nil. Chama o Nil. Nil. Pô, vamos. Tal. Legal. Vamos. Chamei o Rodrigo Marques. O Rodrigo falou. Pô, não tenho agenda pra participar do coisa pra vocês. Só que eu falei. Beleza. Aí ficou a Príncipe, o Ariana e o Nil. Chama a gente chamar mais nordestino pra fazer o Made in Nordeste. Vamos fazer aí? Vamos fazer. Beleza. O Made in Nordeste já era tipo... É o tipo nordestino de novela que eles fazem ou não? Não. O Made in Nordeste é o show. Ah, tá. Não era um quadro. Não. O show de comédia stand-up. Tá. Só com o nordestino. Então eu chamei a Ariana. Topou. Ed Gama. Nil. Topou. O Rodrigo não podia porque tinha agenda de show muito fechada. Vamos fazer? Vamos fazer. Bolei. Chamei a galera toda. Vamos fazer. Passa um tempo. Um tempinho. Disse aí. Pouco tempo eu recebi um flyer. Ela falou. Delio, por que você não tá nesse show? Aí tava lá. Made in Nordeste, no Rio de Janeiro. Aí tava toda a galera. Mais o Flávio Andrade e o Kedney Silva. Essa ideia não era tua. Esse show não era teu. Outro dia eu falava que ia fazer show porque você não tá no show. Com o mesmo nome. É. Meio de Nordeste. Aí eu fui no grupo e falei. Ó, galera. Vocês queriam fazer o show? Não me queriam. Avisassem, né? Não. Aí disseram. Não. Foi uma coincidência. Tivemos a mesma ideia. Não sei o quê. A produtora já tinha essa ideia. Que tá produzindo o show. Já tinha essa ideia. De fazer show assim. Aí chamou a gente. Oxe. Chamou as mesmas pessoas que eu falei. Não lembrava. Digo. Então, lembra-se que a gente... Lembra. Olha o nome do grupo aqui. Meio de Nordeste. Esse grupo que a gente tá conversando. Olha o dia. Olha o nome do grupo. Não. Já tinha. Tó, tó, tó. Foi coincidência. Falei. Puta. Falei. Coincidência até o nome, né? Meio de Nordeste. Pois é. Até o nome. Meio de Nordeste. Porque eu tenho uma afinidade com esse nome. Porque eu tenho uma música que chama Meio de Nordeste. Eu tenho o quadro. E eu tô com Meio de Nordeste. Falei. Então, pra diminuir a coincidência, vamos só... Só tirar o nome, então. Aí tiraram o nome de Meio de Nordeste. Virou nordestano. E tiraram o nome. Eu falei. Porque aí é coincidência demais, né? Até o nome aí. As pessoas e a ideia. E aí até o nome também é coincidência demais, né? Não sabia disso aí. Bom. Quando a Nume deixar, você pode juntar com o Ceará e montar um Meio de Nordeste. Então, não sei. Olha. Isso é uma situação meio inadequada. Eu achei uma atitude inadequada da parte do pessoal do Meio de Nordeste. Eu achei que... Por isso que eu falo. Que eu era um cara legal. Até eu saber que eu sendo um cara legal, tomei no cu. Eu sendo um cara legal, tá ligado? Eu tenho que dizer que até que ponto vale a pena ser legal com todo mundo? Até que ponto vale a pena isso? Então, eu sou legal com quem é legal comigo e com os meus. E aí, você tem que se relacionar com essa galera. Com a sua galera. E isso eu achei extremamente inadequado. É o que eu falei. A palavra é inadequada. Porque, no mínimo, se queria fazer, chegar e você diz assim, ó. Cara, a gente tá precisando fazer essa parada, mas... Você não faz parte dos nossos planos. Chegar e falar assim, não, fazer o negócio. Aí, quando meteu o nome, aí eu digo, não, o nome foi demais, né? Se não tem... Se já tem começado só como nordestando, aí... Beleza. Dava até pra engolir a história, né? Quando vem com o mesmo nome, eu digo, ai, não. Mas é foda mesmo. Não, mas assim, você finge e acredita pra falar, ah, tá tudo bem, vai. Não, cara, tipo, se temos cara, você dá ideia e o caralho, o cara ainda bota o mesmo nome. Tipo, botar o mesmo nome pra mim não é o pior, pra mim é só cereja num bolo, tá ligado? Tipo, o cara ainda com requintes de crueldade, sacou? O cara falou, mano, eu não vou me esforçar em nada aqui. Nenhum nome eu vou pensar. Tá ligado? Exatamente. Não me esforçar em nada, é tipo isso. Então, eu falei, cara, até isso aí é... Foda, né? Tem que ter muita coincidência, realmente. A coincidência é um negócio foda.